Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Oz e aqui eu estou com o meu amigo Andrei. E aí, pessoal? E hoje nós vamos falar sobre um novo quadro do canal, né? Estamos começando um quadro de vlogs que talvez tenha nome quando sair, talvez não tenha, será? Será que vai ter? É possível que não. É possível que não, é possível que sim. E hoje, falando um pouco aí de uma coisa muito importante que o pessoal acaba negligenciando, principalmente os dias de hoje, que são falados sobre esportes e sobre atividade física. Que o problema é que hoje o pessoal acaba ficando só no PC, normal. Eu estou incluso nisso, né? Infelizmente. Eu também, né? Fica só jogando videogame, assistindo TV, etc. E acaba não praticando nenhuma atividade física. Mas sabe que quando é mais criança, os pais até, por exemplo, eles matriculam uma pessoa. Por exemplo, pra mim aconteceu isso. Eu acabei fazendo, eu fiz natação, tênis, judô. Cara, tipo, eu acho que eu fiz uns 5 ou 6 esportes diferentes, né? E todos eram assim, tipo, 6 meses eu saía. Eu era tão patético na natação que o cara dava, tipo, ir de volta duas vezes, eu estava na metade da primeira. Cara, ser patético no esporte é uma coisa que, cara, é futebol. Tu nunca me viu jogar futebol, mas não chega a ser patético. Porque eu não alcanço esse nível. Eu não consigo, porque eu tenho... O meu grau do óculos é muito alto. Você não dá pra ver, mas a minha linha tinha é muito grossa. E eu tenho que jogar 100. Então, às vezes, eu levanto o pé pra receber a bola, a bola passa por baixo, assim. E aí meus companheiros de time, eu fico... Não falo nada, tem nada? Hoje em dia eu não falo mais. Mas, cara, eles ficam calajados de filho de uma puta. Tu, 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 tu. Tu sabe o que eles estão pensando, né? Sim, tipo, eu consigo ver. Eu não consigo ver a bola, eu consigo ver a expressão deles. É muito bom. Porque na tua mente é muito clara, né? É muito claro pra mim como é que é. Mas, eu acho que o grande problema é que o pessoal pode praticar esporte por vários fatores. Pra mim, o primeiro é a modificação urbana. Tem muita gente que morava em bairros, tipo, dava pra jogar bola na rua, essas coisas. E, por exemplo, na minha rua, começou a asfaltar tudo. Não tem mais espaço. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Tu sempre morou por aqui? Uhum. Eu sim. E aqui tem espaço, vocês tem o campo de futebol ali. É, na minha quadra, no verão, dava pra jogar sempre futebol na rua. Não tinha muito carro passando, então dava. Taco, futebol, qualquer coisa assim. Mas tu pegou isso de família? De praticar esportes? Cara, minha mãe nunca fez nada, assim, de futebol. Só meu pai. Meu pai joga de vez em quando, mas eu não tô acostumado a jogar com ele. Mas, assim, puxando isso pro meu assado agora, eu me encontrei lutando. Arte marcial. Tatakai. Tatakai. Exatamente. Ikteru. Ikteru. Essa é a vida. Eu gosto muito de lutar, mesmo com a dificuldade que eu tenho nos olhos. Isso pra mim não faz tanta diferença hoje em dia. Cara, eu imaginei ter os olhos com cadeira de rodas, tá ligado? Nossa. Que horror. Como? Eu não sei como. De algum jeito, cara. E eu já luto ski boxe há muito tempo. E eu já dou aula, mesmo com a minha dificuldade. É, não te contei isso, né? Não, tu não falou isso pra mim. Eu dou aula, eu dou aula. Eu sou instrutor de ski boxe. Não falam mais nada pra mim, vocês veem. Tá cheio de negocinho, velho. Não, eu já não conto. Eu dou aula, eu dou aula. Pro Mundo Luiz também, inclusive. Sim. E, cara, quando eu comecei, era muito horrível. Muito horrível. Vocês falam, ah, mas eu não tenho jeito. Cara, ninguém tem jeito. Essa é a verdade. É engraçado, porque às vezes eu começo a dar aula e a gente tem o nosso contato. Que é a nossa luta. E aí as pessoas ficam... Não conseguem. Não conseguem. Eles ficam quando tu... Sabe como tu sabe fazer alguma coisa e tu vê alguém tentando fazer e não conseguindo? E tu fica, puxa, mas isso é tão fácil. Sim, porque é tranquilo. O cara já fez de movimento, tipo, 100, 200, 200 vezes. Eu já repeti o mesmo chute já centenas de vezes. E pra mim é muito simples. Mas pra quem começa, não é. Agora é muito simples. E, sinceramente, é muito divertido. O cara é muito divertido. Pra mim. Puxando isso pro meu assado. É que, na verdade, eu acho que esporte, em geral, atividade física, no começo é tenso. No começo tu chega quebrado. Quando tu começou, tu chegava quebrado em casa, né? Tu quando começou a fazer as tuas esteiras lá... Cara, no primeiro dia eu faz as panturrilhas. Minhas panturrilhas, não. Porque agora, assim, ó. Tem o nível, tá ligado? O André já faz uma coisa há alguns anos. E o André, às vezes, tipo, no final de semana, jogava futebol, essas coisas, com os amigos, etc. É, tipo isso. Eu, desde que eu parei de ir pra praia, que antes eu ia pra praia, eu ficava uns dois meses no verão, né? Passava o verão lá. Lá eu praticava esporte, tá ligado? Lá era bicicleta todo dia, caminhada, futebol, taco, essas coisas, né? Taco era de jeito nenhum. Puta, taco era foda, cara. Que hoje, o pessoal que assiste nem sabe mais o que que é, tá ligado? É triste isso, velho. E aí, quando eu parei, velho, eu fiquei sem praticar esporte, tá ligado? Todo esse tempo. Tipo, o zelentarismo já dura uns cinco anos e pouco. E aí, recentemente, eu comecei a tomar um pouco de vergonha na cara, até com uma pessoa que eu encontrei numa viagem, eu encontrei um campeão mundial de jiu-jitsu. É de jiu-jitsu? Encontrei com ele, e aí ele falou pra mim, que era importante e tudo mais, que mesmo tinha que tentar um pouco, e eu pensei, porra, o cara tá treinando o dia inteiro, dez horas por dia. Será que eu não consigo fazer meia hora por dia de esporte, tá ligado? E aí, primeiros dias, cara, foi muito tenso, mas agora, tipo, tu sente falta, se tu não vai, agora que tu tá acostumado. Eu sinto, cara, eu não consigo pular um dia, por mais cansado que eu esteja, porque eu sinto muita falta de treinar. Não de, ah, tô criando barriguinha, tô triste, mas, cara, eu não consigo mais, eu preciso, às vezes eu levanto no meu computador, porque eu já tô vendo, eu comecei, na verdade, a luta, porque eu olhava muito Avatar, o desenho do careca. Ah, sim, pode crer. E aí, eu ficava, puta, isso é foda, e aí eu via, tipo, o desenho do Batman, e ele ficava lá, tipo, batendo, louco, eu tipo, puta, isso é foda. E aí, eu ficava, tipo, ah, mas eu quero fazer isso, eu consigo fazer isso, e aí eu entrei numa luta. Uhum. Eu não consigo fazer isso. E aí, tu falou, temos que treinar, né? Tô desiludido. Não. Sacanagem. E aí, eu comecei a treinar, e hoje em dia eu dou aula, e é isso aí, cara, tipo, o objetivo é lutar com o seu Batman, esse é o objetivo. O objetivo, ótimo objetivo, isso aí, cara. Na minha vida é ser o Batman, é sério, vocês acham que eu tô de sacanagem com vocês, mas eu não tô, eu comecei a lutar porque eu queria ser o Batman. Eu acho que, assim, algumas questões do esporte e atividade física, o primeiro é que ela ajuda a combater a depressão. Ajuda. Reduz o teu cansaço, porque tu pega muito mais fôlego, tu tem mais ânimo pra fazer todas as coisas do dia, tipo, assim, é como se tu ligasse o motor, eu percebo isso, pelo menos, depois de uma atividade física, apesar de tu se cansar, se tu vai fazendo com o tempo, tu fica mais disposto, e tu até dorme melhor de noite, né? Uhum. Tu gasta mais energia, porque, por exemplo, eu, uma lontra velha, né, o dia inteiro gravando, sei lá, editando, chega de noite, às vezes dorme mal, acorda podre, e o esporte ajuda nisso, cara, outra, outra questão é que eu acho que cada um vai ter a sua motivação no esporte, eu acho que não adianta tu entrar em qualquer atividade física sem ter um único objetivo ou uma motivação. É, com certeza, vocês não vão começar a lutar porque eu tô dizendo que é bom, não querendo desmerecer, cara, se você quiser, você pode jogar peteca, deve ser bom, só que eu não consigo. É muito difícil, cara. É muito difícil, né, tênis, pingue-pongue, peteca, cara, é muito difícil, muito difícil, eu não consigo, eu não tenho jeito. Cara, e tipo, é uma questão assim de que, não existem só duas motivações, tem gente que acha que tem só duas motivações pra fazer esporte, ou pra emagrecer, ou pra ficar forte, mas não é isso. Às vezes, sei lá, pode ser... Lembrar o Batman, né, eu não comprovar de ninguém. É, pode ser, tu pode esperar o Batman, sei lá, tipo, tu pode sentir melhor consigo mesmo, ocupar mais o teu tempo, e eu acho que é uma questão que às vezes não precisa ir muito longe, sabe, às vezes o cara que pode ser assistido pode dizer, pô, não tenho dinheiro pra pagar uma academia, ou pra pagar uma instrução. Bom, aí a gente tem várias opções. O primeiro é o seguinte, cara, vai treinar num parque, sabe, vai fazer um exercício num parque, projetos sociais tá cheio, também, do pessoal que dá aula de graça e tudo mais. Até, cara, se tu quiser fazer atividade física, se tu for pra um curso de educação física, os alunos que estiverem estagiando, eles dão aula grátis também, o meu primo tá fazendo agora educação física. É mesmo? E eles dão aula também. Então, tipo, é uma questão que não tem muita desculpa, é só o problema de começar. Eu acho que o problema de atividade física, qualquer coisa que eu vou começar a fazer... É, até tu começar tu fica meio moído, assim. É, e tipo, é preguiça mesmo. Então, se você não tá acostumado a fazer e você já tem uma preguiça, tenta achar alguma coisa perto da sua casa. Pelo amor de Deus, não vê esse vídeo e pega um negócio que fica a três horas de ônibus na sua casa. Você não vai, você vai ao primeiro dia sem encher o saco e não vai mais. É, tu não vai mais. E eu acho que a questão é ir trabalhando aos poucos, né? Tem muita gente que entra num esporte ou na academia e quer começar fazendo tudo. É, que vocês não precisam começar... No modo hard, né? É, você não precisa fazer todos os dias da semana. Vocês podem fazer dois dias, três dias, fazer... É, eu acho... Terce e quinta, que nem é o que eu treino. Eu só tenho dois dias. Eu acho que duas a três vezes por semana é o ideal. Acho que mais que isso... É, não tem essa necessidade. A não ser, claro, que tu goste e tu quer, sei lá, seguir carreira. Eu conheço gente que não gostava de esporte e hoje em dia é confederado. É, e sem falar que, assim, o esporte, pra quem quiser seguir uma carreira, apesar de ser mais complicado no Brasil, porque a gente sabe que bolsas de estudos não são tão comuns aqui no Brasil como são em outros países da América, por exemplo, Estados Unidos, Canadá. É, bolsa é mais comum pra esses esportes menores, corrida, salto em distância. Pra esses esportes, algumas faculdades dão bolsa. Mas futebol, lutas... Raramente eu vejo algum lugar da bolsa por um lutador que geralmente é de judô ou taekwondo. É, eles ganham muito pouco, né, cara? Os lutadores em si... É, pra eles, eles têm que pensar bem nisso. Tem que tentar patrocínio, tem que ganhar campeonato com prêmio, né? Que é o que geralmente o pessoal consegue sobreviver. Tipo, ninguém vai ser milionário sendo lutador. Claro, a não ser que tu chegue em um nível monstruoso de publicidade, porque tu ganha pela publicidade e não pelos campeonatos. Mas é um outro tipo de carreira, sabe? Eu acho que até pro pessoal, às vezes, que tá pensando nisso e acha, pô, mas eu nunca gostei que nem esse cara. Tenta. Se você não conseguir, você fez exercício. Você melhorou a sua estabilidade física, sua saúde... É, ninguém tá garantindo que vocês vão gostar e vão ficar pra sempre fazendo o mesmo exercício que vocês começaram, né? E tem que tentar de tudo, cara. Eu acho que essa é a questão. Se você tá três meses numa coisa e você não tá gostando, vai e troca, velho. Mas, cara, sabe qual é o problema das crianças de hoje em dia que não fazem exercício? O professor de educação física que larga a bola de futebol pros guris e a bola de vôlei pras meninas. Sim, cara. E aí, senta e pega o jornal. É, mas é o mais comum. Aí, tipo, sei lá, as escolas geralmente tem o quê? Segunda-feira é futebol, terceiro é vôlei, quarta é handball, quinta é basquete, digamos assim. É, porque eu falando pela experiência própria que eu queria entrar no time de basquete na minha escola do ano passado, e não tinha time de basquete. Só tinha eu, era o único mesmo. Ah, aí eu tive que sair e ir pro vôlei, porque ninguém queria jogar basquete, e eu fiquei meio chateado. Mas basquete é um esporte bom, cara, assim, eu nunca fui muito bom jogador de basquete, não pela altura, mas pelo condicionamento físico, mas eu era bom pra arremesso. Eu gosto de arremessar, eu tenho a forma, só que eu jogo muito forte por causa dos meus olhos. Sim, sim. Eu tava engraçado, porque eu jogava, tipo, certinho e ela caia na frente da frente. Sim, tipo, pra ti tava certinho. Era uma merda, era uma merda. Mas eu adorava jogar basquete. Cara, mas eu acho que a grande questão desse vídeo, o ponto que a gente quis passar, é pro pessoal tentar. Nem que seja qualquer porcaria, velho. Se você quiser caminhar cinco minutos na rua, tipo, ou até questão básica, tipo, moro num prédio, tenho cinco andares. Pega por cria da escada, né, cara? Tipo, aos poucos... Ou, sei lá, tem que pegar o ônibus, sei lá, da estação pra tua casa. Vai andando! Em vez de fazer exercícios, tu for andando. É só isso. E você economiza ainda, por exemplo, na minha casa, três reais e pouco pra ir, três pra voltar pro centro. Eu vou a pé. É, aqui eu não vou pra estação de ônibus também, eu vou andando, porque seriam cinco e pouco, quase seis pila por dia, né? Não, e claro, depende da cidade que vocês moram, tá, pessoas moram no centro de São Paulo, é uma coisa meio perigosa. Mas, a questão é assim, o esforço que você puder fazer, o mínimo que seja... Eu também não tô dizendo pra vocês andarem 45 quilômetros da casa de vocês até o trem. Não, não, assim, o que eu andei naquele dia foi dois, então assim, um pra ir e um pra voltar. E dá, dá pra fazer, cara. É, na minha casa até a estação de trem daqui dá três? Indo e voltando, é óbvio. Sim, sim. A estação de Niterói ali? É. Ah, pode crer. E, cara, tentem, botem nos comentários aí quais são os esportes favoritos de vocês, se vocês já praticaram alguma coisa, se pararam por quê. E se vocês não começam e têm vontade, por que vocês não começam? Se é uma vadiagem mesmo, se é dinheiro, se é longe. Porque, às vezes, tem esporte que o cara não encontra, que quer fazer. Sim, é verdade, isso é uma merda. Às vezes, tu quer, mas tu não tem. Que nem o Sora e eu, a gente queria Kendo. Só que é longe pra Dedeu. Eu sei. Pra Dedeu mesmo. Eu fui olhar Kendo também na minha cidade, né, indo de carro, demora 35 minutos da minha casa. E, assim, a gente não mora em São Paulo, então, assim, 35 minutos é um tempo desgraçado, sabe? Sim. Não pegando nenhum trânsito, né? 35 minutos não pegando nada. Tipo, todas as sinaleiras abertas. Uhum. Mas, é isso aí, então, galera. Falamos aí um pouco sobre esportes. Esse quadro aqui do canal, que já deve ter nome, eu espero que tenha nome, né? Tenha nome. Espero que tenha nome, assim, né? E deixem seu like, compartilhem aí com o pessoal. Às vezes, aquele seu amigo pra dar aquela indireta, tá ligado? Aquele maluco que começou na academia e falou que ia junto e não vai agora. Manda esse vídeo pra gente. Luiz é assim. Esse é o Luiz. Luiz é assim, né? Luiz. Ele chamou eu e o Sora pra ir pra academia e a gente ficou um mês só dentro. Aí, aí... Desistiu? Desistiu. Parou. Mas, assim, mas, cara, tem gente que precisa do empurrão. Tem gente que só precisa do empurrão. E tem gente que precisa que amarrem uma corrente nele e arrastem aquele lugar. Tem gente que tem um pouquinho mais, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais. Até.